A Sierra Nevada Dankful IPA é uma cerveja com blend com vários lúpulos do mundo todo. Mas será que essa mistura vai dar certo? A gente vai ver isso logo depois da vinheta. Olá, eu sou Nélio Castro e esse é o seu canal Bebendo com Amigos. A Sierra Nevada foi uma cervejaria criada em 1980, lá na cidade de Kiko, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela é uma das precursoras no mercado de cervejas artesanais independentes e hoje ela é uma das 10 maiores cervejas artesanais independentes dos Estados Unidos. E nesse momento que eu estou gravando agora, em 2022, ela está em terceiro lugar nessa lista. Então, se você não conhece a Sierra Nevada, vale a pena você provar alguma cerveja dela. Eu já filmei algumas cervejas da Sierra Nevada e eu vou deixar um link aqui para que você possa assistir os outros vídeos, tanto aqui quanto no descritivo e nos comentários desse vídeo. A Denkful foi uma cerveja criada para ajudar as vítimas da Covid, ajudar exatamente as famílias americanas que estavam em insegurança alimentar durante o período da Covid-19. Essa cerveja já chegou a arrecadar mais de um milhão de dólares nesse projeto delas. O próprio nome, Denkful, é uma mistura e uma brincadeira com o agradecimento de thankful, de agradecimento. E o Denk é exatamente uma das características sensoriais que a gente vai falar um pouquinho sobre essa cerveja. Só para vocês terem uma ideia do blend de lúpulos que eles utilizam aqui, eles estão utilizando o Columbus, Shinnok, Equanaut, Idaho 7, Mosaic, Nelson Sauvon e Zappa. Então, é um blend aqui que mistura lúpulos de todos os lugares do mundo. Então, vamos à degustação para a gente ver essa mistura aqui no que é que vai dar. Essa IPA, ela é uma IPA que tem 7.4 de teor alcoólico. Eu diria ali que ela já está, na minha opinião, no limite ali de ser uma double IPA. Ela tem 55 de amargor e ela é considerada uma West Coast IPA pelo seu estilo. Mas, vamos lá. No visual, vocês estão vendo aqui que ela é uma cerveja turva. Ela não tem nenhuma transparência aqui nela. Formação de espuma generosa aqui, algo em torno de uns três dedos. Uma espuma levemente caramelo, certo? Mas uma espuma densa e com uma boa persistência nessa espuma. A carbonatação dela, a gente não percebe muito perlage subindo, mas ela aparenta ter uma boa carbonatação, exatamente porque a gente está vendo essa formação de espuma aqui, muito boa e muito persistente também. A coloração dela está clara aqui, um alaranjado, puxado aí para o acobreado. Ou seja, bem característico do que a gente tem que esperar de uma IPA. Então, é aqui, nesse sentido, ela está perfeita. Vamos aqui nos aromas. Nos aromas, eu diria que a gente não tem uma característica muito clara de algo que a gente possa destacar, alguma fruta, mas é perceptível, sim, uma característica bastante frutada, bem densa mesmo. Tem, realmente, de fato, esse denque, que é essa característica aí de grama mais molhada, mais úmida. Esse herbal, mas eu diria que se a gente for puxar aqui uma fruta, está muito claro para mim aqui essa questão da laranja, da toranja, muito característico mesmo. Tem um pouco, um leve chá herbal, alguma coisa aí que está puxando um pouco para o chá. Agora vamos aqui no sabor. Engraçado que ao provar essa cerveja, veio aí, de fato, uma característica mais de marihuana também dentro dessa cerveja, muito por conta dessa coisa do denque, dessa coisa da grama úmida, molhada, alguma coisa nesse sentido, certo? Ela tem, sim, uma presença muito clara aí, herbal, algo de pinho nela, muito característico mesmo. Essa característica de chá, um chá, um leve chá verde, alguma coisa nesse sentido, sim, é perceptível também, na minha opinião, agradável, nada que desmereça. Interessante que eu peguei aqui muito mais características de malte, panificação, biscoito, pães brancos, do que, por exemplo, as características de lúpulo, uma vez que tem uma variedade de lúpulo muito grande. E o amargor também, eu achei o amargor moderado para baixo, apesar dela dizer que tem 55 de BU. Eu diria que, para uma West Coast IPA, eu esperaria algo diferente, eu esperaria exatamente um caráter de amargor mais alto e um caráter de malte mais baixo, mas na verdade não. Essa presença de malte, ela é muito mais marcante do que a presença de lúpulos no sabor e no aroma também. Mas uma cerveja muito bem elaborada, eu diria que ela tem uma cerveja de corpo médio para médio alto, a percepção de álcool dela é muito baixa, apesar dela ter 7,4% de álcool. Eu acho que, se você nunca provou uma Sierra Nevada e você achar essa Dunk Full IPA, vale a pena você provar. Não seria a cerveja que eu diria que seria a primeira cerveja Sierra Nevada que você beberia, teria outras, a própria Pail Whale da Sierra Nevada, a Extra Torpedo, a própria Torpedo também, que é uma West Coast IPA, antes de você provar essa cerveja aqui, a Dunk Full. Ela é uma cerveja possivelmente sazonal, ela diz aqui Generously Hope, ou seja, generosamente lupulada. Ela está realmente generosamente lupulada, como ela diz, mas infelizmente isso não está sendo representado nem no aroma, nem no sabor. Mas não deixa de ser uma cerveja muito agradável de se beber. Se você quer saber onde é que eu comprei essa cerveja, dá uma olhada no descritivo desse vídeo, nos comentários também, que eu vou deixar todos os detalhes lá. E, boas degustas! Ah, eu quero saber de você, você já provou a Dunk Full IPA ou alguma outra cerveja da Sierra Nevada? O que é que você achou dessa cerveja? Por favor, deixa aqui nos comentários. E para você que deve estar pensando assim, ah, poxa, mas essa cerveja já veio cansada, já deve estar quase próximo da validade. Não, a validade dela aqui está para exatamente março de 2023. Eu estou gravando esse vídeo aqui em novembro de 2022. Então, essa cerveja ainda está dentro da validade, está tudo dentro do esperado. Então, boas degustas! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto